Olá a todos, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a como utilizar o aplicativo Filmes e TV. Para acessá-lo, navegue até o menu Iniciar, digite Filmes e ele já aparece aqui na lista. Esse daqui é o aplicativo oficial da Microsoft para reproduzir mídia no formato de vídeo aqui dentro do Windows 10, tá bom? Então essa é a interface principal do aplicativo. Como eu ainda não adicionei nenhuma pasta, ele não sincronizou meus vídeos dentro do aplicativo. Para fazê-lo, clique sobre adicionar uma pasta, clique no botãozinho do mais. Daí aqui ele já me dá umas pré-definições de pastas que ele identificou no Windows Explorer. Mas no momento eu vou ignorar isso aqui, então para adicionar outra pasta, clique sobre adicionar outra pasta. Clique sobre a pasta que você deseja adicionar à interface do Filmes e TV e clique em selecionar pasta. Selecionando ela aqui na lista, clique em adicionar pastas. Daí ela será adicionada aqui dentro. Basta clicar em concluído e o processo será concluído. Aqui no meu caso, eu adicionei a pasta de vídeos do YouTube, que são os vídeos que eu envio para o meu canal do YouTube, tá bom? Então quando você adiciona uma pasta no Filmes e TV, a sua interface já muda, tá vendo? Ele passa a exibir essas duas seções. A seção Todas as Pastas e a seção Todos os Vídeos. Então aqui você pode ordenar a pasta por data de adição ou de A a Z. O mesmo aqui se aplica aos vídeos aqui embaixo, tá bom? Você pode ordená-los de A a Z, tá vendo? De A até a letra Z. Ou pela data de adição, ou seja, do vídeo mais recente para o mais antigo. Ou aqui em cima, no caso, né? Da pasta mais recente adicionada para a pasta mais antiga. Essa seria a guia de pastas de vídeo. Fora ela, temos a guia Armazenamento Removível e Servidores de Mídia. Aqui dentro de Armazenamento Removível, você pode acessar conteúdos de mídia dentro de pendrives, discos removíveis. Por exemplo, um disco Blu-ray que contém arquivos de vídeo, tá bom? Daí se você inserir, por exemplo, um DVD Blu-ray, ele será identificado aqui dentro. Você pode acessá-lo através da unidade de BDROM, que está identificado aqui com a letra H. E pode acessar aqui diretamente o seu conteúdo de mídia, tá bom? Ou as pastas que contenham mídia. Aqui você pode adicionar servidores de mídia. Por exemplo, vamos supor que você utilize o Chromecast. Você pode acessá-lo através daqui para reproduzir algum conteúdo transmitido através dele, tá bom? Essa parte aqui eu já não mexo, pois é uma parte um pouco mais complicada e avançada. Você pode usar o aplicativo Filmes e TV para comprar filmes e séries também. Para fazer isso, basta clicar na guia Explorar aqui em cima. Daí você será levado até essa interface principal, onde você tem um leque de filmes e séries para acessar e comprar, tá bom? Então aqui você tem várias guias. Na guia Trailers, você pode acessar a Trailers de filmes disponíveis no catálogo para serem comprados, tá bom? Para assistir um trailer, basta clicar sobre ele, que ele será automaticamente reproduzido, tá bom? Eu vou fechar aqui para não dar problemas com direitos autorais. Já aqui em vídeos 360 graus, você pode reproduzir vídeos gravados em 360 graus, tá bom? Por exemplo, eu vou reproduzir aqui um vídeo sobre a China, só como exemplo. São vídeos voltados para dispositivos VR, né? De realidade virtual. Mas você pode assisti-los tranquilamente pelo computador também. E mover a câmera com o mouse, como eu vou ensinar mais adiante. O vídeo está demorando para ser reproduzido. Bom, já começou a tocar. Então você pode ir virando a câmera, tá vendo? Com o mouse, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Bem legal, né? Então isso que a gente chama de vídeo em 360 graus, pois você pode girar a câmera em 360 graus, tá bom? Aqui na guia filmes, você acessa o catálogo de filmes da Microsoft. Então você tem um leque aqui de filmes para comprar. Daí aqui embaixo você tem o preço de cada um, tá vendo? Clicando sobre um filme, ele será aberto mais dentro da Microsoft Store, que é a loja de aplicativos oficial da Microsoft. Eu já ensinei a utilizá-la em outro vídeo separado. Então deem uma assistida, que lá eu ensino a comprar filmes. Na verdade não tem segredo, é só clicar aqui em comprar. Lógico, você escolhe a qualidade primeiro, né? Aqui no caso são filmes do Toy Story. Todos estão na resolução HD. Então você escolhe a resolução, clica em comprar. Paga com cartão de crédito ou com a forma de pagamento desejada. E já era. Uma vez que você tenha comprado o filme, ou alugado mesmo, ele ficará disponível aqui na guia comprados. O mesmo se aplica para séries, tá bom? Então você pode acessá-los por aqui e reproduzi-los para então poder assisti-los. Beleza, galera? Aí obviamente eles serão reproduzidos pelo próprio aplicativo Filmes e TV, que é um reprodutor de mídia padrão do Windows 10. Eu prefiro utilizar o VLC Media Player, pois ele é mais rico em recursos e eu estou mais acostumado a utilizar os atalhos dentro dele. Mas esse aplicativo Filmes e TV também é muito bom. A guia pessoal é onde se localiza os seus arquivos pessoais, salvos no disco local. Aqui no caso eu adicionei uma pasta, mas você pode adicionar quantas pastas quiser, tá bom? Eu vou adicionar mais uma aqui como exemplo. Adicionei uma pasta de uma série aqui que eu baixei. Então vou deixá-la selecionada aqui na lista e vou clicar em adicionar pastas. Então ela também será adicionada aqui no catálogo. Para reproduzir um vídeo, basta clicar sobre ele, beleza? Ele será reproduzido automaticamente.